Música O barco, a bola com a cara me avala Descendo, descendo O barco, a bola com a cara me chanrou Vamos, sim, agora vamos humor Vamos, sim, agora vamos humor Vamos, sim, agora vamos humor A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer a torta de casa! 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 Vamos fazer a torta de casa!